O programa Saber Direito desta semana é com o professor Juliano Gonçalves e o curso é sobre Direito Empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou o professor Juliano e nós vamos dar seguimento no curso Direito Empresarial. Agora com a aula 4, sobre a prescrição dos títulos de crédito. Na verdade, quando se trata de título de crédito, nós temos que começar a abordagem tratando da constituição e da obrigação que vai ser inserida em cada uma das diferentes modalidades de título de crédito. Fala-se deste título como sendo documento que, dotado de primeiro legalidade, vai condensar em si uma ou mais obrigações literais e autônomas dotadas neste contexto de executoriedade. Para traduzir isso em linguagem bastante simples, fala-se que essa obrigação, materializada neste documento cartular, vai ser dotado de executividade se preenchidos os requisitos que a lei lhe impõe em relação a cada uma das suas modalidades. Neste caso, o título de crédito vai encurtar o caminho que tem o credor para que possa tentar receber do devedor e isso na hipótese de ele não cumprir a obrigação voluntariamente. Enquanto nas obrigações em geral, que não são providas dessa executoriedade, devem ser intentadas em juízo, reclamadas as suas obrigações correspondentes, com a chamada ação de conhecimento, ao cabo das quais eu tenho a sentença, que depois será cumprida, aqui não. Na verdade, uma vez que se tem a constituição do crédito cambiário, automaticamente a gente supra a necessidade da sentença, porque fala-se, inclusive, que este título tem a mesma força de sentença, porque assim como a sentença vai ser cumprida no procedimento próprio, que seria antiga a execução, hoje cumprimento, os títulos de crédito preenchidos os requisitos legais correspondentes são também dotados de executoriedade. A referência que nós falamos aqui é isso mesmo, de processo de execução como sendo meio próprio para que possa o credor expropriar bens do devedor para satisfazer o seu crédito. Na verdade, para que possa abrir o intento do credor de obrigar mesmo, ou de fazer cumprir a obrigação, para que o devedor tenha essa atitude processualmente falando, nós temos na lei alguns requisitos. Quanto aos títulos e a execução correspondente, são três. Liquidez, certeza e exigibilidade. A obrigação líquida é aquela, basicamente, que está quantificada economicamente. A obrigação certa, aquela cujos contornos legais estão todos preenchidos e, por isso, a segurança jurídica a respeito da validade e eficácia da obrigação correspondente. Enquanto que a exigibilidade decorre, basicamente, do vencimento. Não se fala em exigência da obrigação sem que esteja ela vencida. A regra para este fim com relação aos títulos de crédito e, basicamente, a identificação geral do seu preceito é o artigo 887 do Código Civil, quanto ao conceito legal de títulos de crédito. Por outro lado, para a sua identificação como sendo um título executivo extrajudicial, a referência se faz artigo 585, inciso 1, com relação à letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, aqueles que são os mais importantes. Isso, os mais usados, e em relação à matéria que nós vamos tratar, basicamente, dentro da prescrição, abordando as recentes súmulas do STJ 503 e 504, as duas sobre ação monitória, mas com foco voltado para cheque e nota promissória. Nesse sentido, antes de darmos início a essa abordagem da Constituição, é interessante que a gente traga também uma constatação da jurisprudência no trato da matéria, identificando mesmo quais os requisitos e como é que funciona essa visão dos tribunais em relação ao que se faz necessário para que eu tenha a validade dos títulos e aí promover a sequência com essa validade a sua execução. Nesse sentido, a gente traz para vocês uma jurisprudência do STJ, terceira turma, a grava regimental no recurso especial 1229253, dele extraindo apenas aquilo que é mais pertinente ao tema, dentro da emenda, o ponto 1, assim transcrito. A ausência da indicação da data de emissão da nota promissória torna-a inexigível como título executivo extrajudicial por se tratar de requisito formal essencial. Na verdade, cada lei que regule o respectivo título de decreto vai pontuar para o aplicador do direito e também para o operador do direito quais os requisitos legais necessários para que eu possa, primeiro, constituir e depois exercer todos os direitos que são imanentes a esse título. Por exemplo, nós estamos aqui nesse julgado tratando da nota promissória. Para isso, no Brasil, nós temos a Lei Uniforme de Genebra sobre Letra de Câmbio e Nota Promissória, no Brasil inserida pelo Decreto 57.663 de 66. Na verdade, em relação a estas regras, a nota promissória começa com 75 do Alex 1, enquanto que a Letra de Câmbio vai do artigo 1º até o 74. De todo modo, tanto na letra como na nota e assim também cheque, Lei 7.357 de 85, duplicata, mercantil de serviço, Lei 5.474 de 68. Nestes quatro casos, aqui que reunimos os quatro principais títulos de crédito, nós temos na norma de regência a indicação de quais os requisitos necessários para que se constitua validamente cada um desses títulos de crédito. Na sequência, dois da mesma ementa. A circunstância de ser incontroversa a data de emissão pelas partes não supre a exigência legal de seu preenchimento para a viabilidade da ação de execução, mantendo-se abertas as vias ordinárias. Precedentes específicos desta Corte. O que aqui o STJ tratou dentro dessa conotação de Constituição e depois exigibilidade, primeiro a gente está falando da Constituição, dos títulos de crédito, é exatamente essa visão de que cada norma de regência vai trazer a indicação dos requisitos para que tenha validade um título. E muitas vezes, além desses requisitos materiais, nós temos também requisitos formais. Para isso, a gente chama atenção para, dentre esses quatro, o cheque. Se você pega o cheque, todos os cheques, de qualquer que seja o banco emissor, vão ter os mesmos caracteres, não só de informações, mas também como é que são postos todos no papel. Aliás, até o próprio papel. Se você compara duas folhas de papel usado para a confecção do cheque e o próprio cheque, uma vez impresso, se você pega entre os dedos e percebe a própria densidade desses dois papéis distintos, na verdade, são todos eles usados a partir de uma mesma densidade. Há um regramento próprio sobre o cheque que determina que o metro quadrado de folha usada para este fim tem que ter exatamente tantos gramas. Então, isso é a densidade. Mais que isso, há uma exigência específica com relação ao tamanho, comprimento, largura, espessura, que é essa densidade. E esse comprimento e largura tem um tamanho em milímetros, com a admissibilidade de apenas um milímetro para mais ou para menos dentro desse parâmetro que é o padrão ou o global na regulação brasileira. Essas mesmas regras, inclusive no aspecto formal, são também presentes no outro título, que é a duplicata. Agora, para que a gente possa ter a visão da duplicata, a regra é proveniente de outra lei que a gente já antecipou, a 5474 de 68. Nesse sentido, assim como a gente tem em relação às demais já citadas, letra de câmbio, nota promissora e o próprio cheque, a duplicata também deve constar dentro do seu, a gente chama do instrumento cartular. Então, dentro do seu documento onde é redigido o título, devem ali ser aditadas as informações obrigatórias com relação à própria conformação do título. E aí, cada uma dessas normas vai ditar as regras correspondentes em relação a esses conteúdos que são obrigatórios. Valor, vencimento, emitente, a identificação do devedor. Em alguns casos, o próprio devedor é que emite, como acontece com a nota promissória. Local em que é passado o título, que é emitido. Local de pagamento. Então, são obrigações ou informações necessárias para que possa amanhã ser exercido o direito de crédito que ali está declinado. Lembrando que, com relação a todos esses títulos, a gente, ainda que fale do direito, tem que ter em mente que contempla-se ali uma ou mais obrigações literais e autônomas. Uma ou mais, porque pode ser que o título seja objeto de endosso, pode ser que ali se acresça a figura do aval, pode ser que eu tenha, em relação a estas afetações por assinatura, dois ou até mais agentes. E aproveitando o incêgio com relação ao aval, é importante chamar a atenção para um aspecto que traz na verificação da regulação da matéria o chamado conflito aparente de normas. Explico. O Código Civil, artigo 887, trata do conceito legal de títulos de crédito. A gente já falou disso. Logo adiante, no 897 há a regra pertinente à caracterização do aval, assim entendido como sendo uma garantia fidejussória ou garantia pessoal prestada por alguém a outrem no próprio título mediante a sua assinatura. Mas o que chama a atenção é o que consta do parágrafo único deste artigo, segundo o qual é vedado o aval parcial. Apesar dessa regra, há em várias leis esparsas, e aí a gente falando da letra de câmbio, por exemplo, e da própria nota promissória, há no artigo 30 da lei uniforme sobre letra de câmbio e nota promissória, que é aquele decreto 57.663 de 66, a regra é em sentido oposto, estabelecendo que, nestes termos, a cambial pode ser no todo ou em parte garantida por aval. Ora, se a lei especial, ainda que mais antiga, 66, estabelece a possibilidade de que o aval contemple a obrigação de garantia somente parcial, digamos, um crédito de 10 mil reais, cujo aval é limitado em 5 mil, isso é aval parcial. A lei especial está dizendo que é possível, ao contrário do que estipula o Código Civil que veda a tal prática. Mas, no confronto destas normas, o Código Civil, ainda que mais recente, é lei geral, ao passo que esta lei uniforme é especial, mesmo mais antiga, vai prevalecer. E, para não deixar dúvidas quanto a isso, basta a leitura do próprio Código Civil, que traz, no artigo 903, a regra sobre este conteúdo, disciplinando-se que os títulos de crédito são regidos pelas regras do Código Civil, exceto no que com ele for incompatível em relação à regulação própria que receba das leis especiais, como acontece neste caso que nós acabamos de tratar. Agora, em relação a estes direitos de crédito que estão ali materializados nos títulos, aqueles vários regulados em leis, e aí já antecipo, então, os títulos de crédito têm vários princípios aplicáveis. Os principais, sem dúvida, cartularidade, ou seja, só haverá título de crédito quando materializado numa cártula. Aí a gente só abre um parêntese para os chamados títulos de crédito virtuais, como é o caso da duplicata eletrônica, mas que para que seja ela objeto de execução tem que ser impressa. Nós temos também o princípio da literalidade, ou seja, em relação às obrigações cambiais, vai prevalecer aquilo que está expressamente escrito nas cambiais, em relação às obrigações, o que houve pelas partes materialmente estabelecido no próprio título. Ainda, princípio da autonomia, segundo o qual as várias eventuais obrigações que se constituam dentro da cambial são autônomas, não guardam entre si relação de independência. Por isso que, de repente, a nulidade de uma obrigação não vai necessariamente impactar em outra, causando-lhe também qualquer vício. Ainda, princípio da independência, no caso, fala-se da independência não é das obrigações, mas da própria cambial. Neste sentido, o título de crédito basta por si só, não depende de outro documento que lhe acompanhe para que possa ser dotado de eficácia plena. Essa, por exemplo, é a situação do cheque, que pode ser emitido sem qualquer causa jurídica, sem qualquer, a gente chama isso de negócio jurídico subjacente, sem qualquer negócio prévio, que lhe dê impulso para fazer surgir a obrigação que nele está materializada. Diversamente do que acontece na duplicata mercantil, que por força dos artigos primeiro e segundo da lei 5474 de 68, precisa de um específico negócio jurídico, no caso, a venda mercantil a prazo, para que possa ser emitida validamente. Inclusive, neste particular, é bom lembrar que a emissão de duplicata sem essa correspondência com o negócio subjacente é até criminosa. É o tipo penal previsto no artigo 172 do Código Penal. Mas, prosseguindo, qualquer desses títulos de crédito só vai ser hábil à execução, hábil a permitir o direito sendo exercitável em juízo por um certo prazo. Isso é a prescrição. Mas, antes de adentrarmos nesse conteúdo, vamos passar à primeira pergunta da aula de hoje. O prazo prescricional é o mesmo para todos os títulos de crédito? Essa é uma excelente pergunta. Como eu estava começando a entrar nesse contexto de prescrição, na verdade, a prescrição tem regras bastante próprias e isso é aplicável em um contexto conjugado, porém, com algumas diferenças em relação a cada título de crédito. você perguntou se para cada um dos títulos o prazo é comum. Já antecipo. Não. Na verdade, nós temos no Código Civil artigo 206, paráfro 3º, inciso 8, a regra geral de que os títulos de crédito prescrevem em 3 anos contados do vencimento. Mas, antes de explicar melhor isso, é conveniente voltar um pouco para explicar o que é a prescrição. Nós estávamos tratando dos títulos de crédito como sendo esses documentos que contemplam dentro de si uma ou mais obrigações literais e autônomas. A gente estava explicando que a este respeito ela funciona como um atalho em relação a uma ação de conhecimento. Imagina que você sofreu um acidente veicular e, ao invés de ter que ingressar com a ação de responsabilidade pelo acidente de trânsito para obter ao final a sentença, o culpado assuma, de fato, a responsabilidade e emita um cheque em razão dessa responsabilidade reparatória. Ora, nesse caso, ao invés de ter que passar por todo o procedimento, a instrução, produção de provas para ter a sentença para só então exercer o direito de crédito da reparação civil, com o cheque em mãos você já pode de imediato, se não receber de modo voluntário, utilizar-se da execução para buscar a expropriação de bens do devedor e ali a satisfação do seu direito reparatório em razão do acidente sofrido. Então, essa é a ideia do que o título de crédito traz em si em termos de poder, a tal equivalência dele a uma sentença. Agora, para que eu possa exercitar esse direito de crédito que está materializado em qualquer título, há um prazo. Fala-se deste prazo como sendo prescricional porque a perda ou a sua inobservância acarreta a chamada perda do direito de ação. Então, não pode mais, uma vez ultrapassado esse prazo, ser exercido o direito da ação executiva e assim vai o sujeito, no caso o credor, poder se utilizar de outras ferramentas como é o caso da ação monitória e também da ação de conhecimento a respeito das quais nós vamos tratar daqui a pouco. Quanto à execução, porém, nós temos prazos especificados. Isso numa abordagem tanto do devedor como também dos demais signatários, aqueles que assinam cada um dos títulos de crédito. E neste caso, em relação a essa afetação e o prazo correspondente, deve haver, então, uma separação por títulos. Nesse sentido, apenas para poder fazer um panorama geral desses títulos todos, saindo dessa premissa do 206, paráfio terceiro, inciso 8, que a gente já falou, então, para passar um pente fino nos principais títulos que falamos. Letra de câmbio e nota promissória, prazo geral de prescrição, três anos contados do vencimento em relação ao devedor, que ali é o aceitante e os avalistas dele. Isso está no artigo 70 daquela lei uniforme, o decreto 57, 663, de 66, no seu anexo 1, lei uniforme de Genebra. Quanto a quem endossa esse título, o chamado endossante, e os avalistas deles, eles vão ter, a partir do protesto, um ano, para promover a execução. Por outro lado, uma vez que este endossante pagou para poder cobrar de outro, ele tem seis meses. Isso, prazo comum, tanto para a nota promissória, como para a letra de câmbio. No caso do cheque, a regra é um pouco diferente. O prazo de prescrição do cheque não é de ano, mas de meses, são seis meses. E estes seis meses não se contam do vencimento, até porque o cheque é vencível à vista e considera-se não escrito a qualquer disposição em contrário. Mais que isso, este prazo de seis meses, estes seis meses corridos, começam a fluir, na verdade, do encerramento, da expiração, do prazo de apresentação. É a regra que decorre do artigo 59 da lei 7357 de 85. Nós vamos falar disso um pouco mais adiante. Finalmente, a lei de duplicatas, lei 5474 de 68, artigo 18, preconiza que para as duplicatas mercantis e também duplicatas de serviço previstas no artigo 20 desta mesma lei, há um prazo comum para o aceitante ser executado, bem assim, seus avalistas de três anos contados do vencimento. Já com relação à cobrança dos endossantes e respectivos avalistas em execução, um ano contado do dia em que foi realizado o protesto em tempo útil. Se um desses avalistas ou endossantes pagar para que ele cobre em regresso dos outros cobrigados, o prazo também será de um ano. Neste conteúdo, trago a vocês aqui uma jurisprudência do Estado de Goiás, da quarta turma, apelação cível 81-513, dígito 3, com a emenda tratando o seguinte, um, os títulos de crédito que tenham perdido a natureza executiva pelo transcurso do prazo prescricional subsistem como direito pessoal interpartes, aptos a valerem como prova escrita de dívida hábil a sustentar a demanda monitória. ou seja, nós temos um prazo para exercício do direito da ação executiva. Uma vez que este prazo seja alcançado, o término dele provoca o perecimento do direito. A verdade aqui, a perda do direito de propositura da ação executiva. Mas, não decorre, daí, a perda automática do próprio direito de crédito, de que seja o credor titular. aí, a diferença é que ao invés de utilizar-se da execução, que é mais rápida, vai necessariamente ter que se valer ou da ação de conhecimento para fins de cobrança ou da monitória, aquela prevista no Código de Processo Civil, artigos 1.102A, 1.102B e 1.102C, a respeito da qual também vamos falar daqui a pouco. Dando sequência aqui. prescrita a ação cambiária com a perda dos requisitos que a caracteriza, autonomia, abstração e independência, aqueles que tratamos há pouco, o valor da obrigação, chamado quanto um debeato, valor devido, será o do contrato originário ao qual se acha vinculada. Neste caso do julgado que está aqui sendo versado, houve uma consideração de que se eu tinha um título vinculado a um contrato materializado no título a obrigação oriunda do contrato, então, ele era executável e assim materializava ali toda a pretensão do credor. Ao contrário, uma vez ultrapassado o prazo do exercício desse direito de crédito, porque o prazo prescricional restou desobedecido, automaticamente o poder executivo aqui presente deixou de existir e, apesar disso, houve ainda o reconhecimento de que o contrato não estava descaracterizado e, consequentemente, o direito de crédito ali materializado, ainda que não houvesse mais a possibilidade de uma execução direta, podia ser ali utilizado aquele documento como prova, início da prova, nesse caso, escrita, da existência da obrigação. É por isso que pode isso ser usado, esse documento, tanto o título prescrito como o próprio contrato, como início das provas relativas à existência da obrigação, que não foi cumprida voluntariamente e aqui pode ser cumprida de maneira coercitiva e essa coerção, aí vem a diferença. Enquanto na execução, a coerção é imediata, tendo em vista que o direito já está constituído, na ação de conhecimento eu tenho que comprovar isso, lembra daquela certeza que falamos? Certeza de que desde exigibilidade, a certeza aqui tem que ser comprovada na ação de conhecimento para que o juiz reconheça isso, declare isso por sentença, quantifique a obrigação e autorize seu exercício. Na execução, isso tudo já está pré-estabelecido, já tem o direito todo estruturado, a obrigação certa, quantificada e vencida, basta então que se dê cumprimento. Inclusive, é por isso que na execução sequer nós temos sentença. Nesse caso, a sentença reconhecidamente é o ato jurisdicional de o juiz dizer o direito, na verdade, reconhecendo ou não a pretensão deduzida pela parte. Na execução, como visto, isso não existe, exatamente porque na execução o que nós vamos ter é simples aso, ou seja, é simples cumprimento da vontade da parte de receber. Por outro lado, se este mesmo sujeito, esta parte, tem algum documento escrito que comprove ser ele credor, mas esse documento não é dotado de força executiva como acontece com o título de crédito prescrito, então, pode-se utilizar da ação monitória. Na monitória, o que vai acontecer é o credor comprovar em juízo que é credor a partir desse documento de dívida escrito e, com esta prova, vai ser expedido o mandado de citação do devedor para que possa ele, se quiser, imediatamente pagar ou até opor embargos monitórios. Estes embargos seriam, neste procedimento, a forma de defesa a cargo do devedor. Dois são os caminhos daí decorrentes. O primeiro, de estes embargos serem opostos e aí julgados. O segundo, de não serem sequer opostos e não sendo, aí haverá a conversão desse mandado de citação em título executivo judicial. Na verdade, é mandado executivo para que possa este documento ser reconhecido em termos de validade e o reconhecimento por força de decisão judicial transforma esse creto, então, extrajudicial, agora em título executivo judicial na forma do artigo 475N do Código de Processo Civil. É como se eu tivesse, então, num procedimento muito rápido, em tese, pelo menos tem que ser rápido, o reconhecimento de que aquele documento não lastreia mais a execução, mas na falta de comprovação distinta daquilo que está sendo por ele demonstrado, eu vou reconhecer a sua validade e atribuir-lhe a carga de possibilidade de ser executado. Lado outro, uma vez opostos os embargos monitórios, o juiz vai ter que julgar se tem razão ou não o devedor com relação a sua conduta de deixar de pagar e em relação a essa conduta de deixar de pagar ou de alegar qualquer circunstância juridicamente relevante que descaracteriza aquele documento como sendo representativo da obrigação, o juiz vai julgar procedentes ou improcedentes os embargos. A ideia, julgando procedentes os embargos monitórios, o juiz reconhece que tinha razão o devedor em não pagar e em não querer que seja constituído o título executivo neste caso. Assim, o credor fica sem ferramentas legais aqui neste procedimento para que possa fazer o recebimento da dívida porque não foi ela reconhecida. Ao contrário, se os embargos monitórios são julgados improcedentes, quer dizer que a matéria de defesa alçada pelo pretenso devedor não foi reconhecida e não sendo, prevalece a alegação inaugural do credor trazida com arrimo com sustentáculo naquela prova escrita da dívida. Resultado, o juiz afastando a alegação destes embargos monitórios, quer dizer, rejeitando-os, vai acolher a matéria deduzida a partir da prova pré-constituída, escrita, e vai do mesmo modo construir, desde então, o título executivo judicial. Seguindo-se daí com o cumprimento desta decisão, aí a gente retoma de novo o Código de Processo Civil, artigo 475N. Em todo caso, essa sistemática que a gente está tratando aqui em relação ao exercício desse direito de crédito por força da lei e a partir da ação monitória, tem algumas regras muito peculiares, uma delas a respeito do momento em que se tem cabimento disso, ou seja, quando é que eu posso usar de fato a ação monitória, quando é que eu vou tratar desse documento como sendo apto para esse exercício, quando é que eu tenho em mãos um documento de dívida que seja escrito, mas sem força executiva. Isso, pessoal, é um ponto de seleuma jurídica. Se você faz a comparação de julgados dos últimos dez anos, entende claramente como a evolução da matéria se verteu para uma interpretação que hoje está materializada em duas súmulas do STJ. As súmulas que compreendem do terceiro ponto dessa abordagem da nossa aula de hoje. Nesse contexto, faço referência às súmulas 503 e 504 do STJ a respeito do cheque e da nota promissória quanto à sua amplitude de utilidade para a ação monitória. Mas antes de chegar nesse contexto, eu chamo a atenção para um pequeno detalhe. E nisso, há uma celeuma jurídica estabelecida, há uma discussão interessante na doutrina e também em alguns tribunais. Ainda que mais recentemente, por força dessa súmula, isso reste um pouco superado com os tribunais estaduais, o que é natural diante de direitos sumulados, com os tribunais tendo modificado suas posições originárias, vertendo-as para este sentido comum de acatamento completo da orientação sumular. O que eu estou dizendo? Questão semântica mesmo. em relação à ação monitória, a hipótese de cabimento prevista no artigo 102 trata de um documento de dívida sem força executiva. Ocorre que o título de crédito só é este documento de dívida escrita sem força executiva após o prazo prescricional da execução encerrar. Então, isso vai impactar na interpretação dessa matéria. Mas, pela complexidade, é relevante que a gente faça uma pausa só para internalizar esse contexto para a gente também discutir a segunda pergunta do dia. É possível modificar o custo do prazo prescricional das cambiais? Essa é uma pergunta muito boa. Afinal, o que nós estamos tratando aqui é exatamente isso. Por quanto tempo um título de crédito está apto para que possa ser exercido o direito nele materializado? O silogismo que nós podemos fazer aqui é quase perfeito, por exemplo, com o consumo de uma maçã. Se você deixar ela fora da geladeira ou mesmo na geladeira por um prazo exacerbado, ela vai deteriorar e assim ficará imprópria a sua utilidade que é o consumo humano. O mesmo se aplica em relação à ação e nesse caso a ação executiva quanto aos títulos de crédito. Esse título vai ser essa maçã e só se presta para a sua finalidade por um determinado prazo. Depois, perece, para nós prescreve, perde o direito de ação. E aí a gente já falou de cada prazo que existe em relação aos diferentes títulos de crédito. Agora, ainda que eu tenha, aí passando de novo o pente fino, cheque, seis meses contados da expiração do prazo de apresentação, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, três anos contados do vencimento. Então, ainda que eu tenha essa regra geral, nós sabemos que na verdade esse prazo pode ser sim modificado, mas não alterado na essência legal, modificado por alguma atitude levada a efeito pelo seu titular no que diz respeito à previsão do artigo 202 do Código de Processo Civil. Nesse caso, chama a atenção a inovação do legislador nessa redação do 202 em relação à previsão anterior do Código Civil de 1916, porque hoje, diversamente do que havia naquela época, também o protesto cambial é causa legal de interrupção da contagem do prazo prescricional. Explico. Se você pegar a lei 9492 de 97, que trata do protesto cambial, o artigo 1º estabelece protesto é o ato formal e solene por meio do qual se prova o descumprimento de obrigação cambial. Então, eu vou ter no protesto uma forma de tornar público o inadimplemento de uma obrigação cambial. Agora, essa forma de ato administrativo tinha até aqui duas funções primordiais, além, é claro, da publicidade dessa inadimplência. A primeira, sendo realizada em tempo útil, assegurar o direito de regresso. Alguém emite um título, há um credor que endossa, que endossa. Este último portador, para ter direito de se voltar contra quem antecedeu ele na relação, fora o devedor, ele tinha que provar o protesto em tempo útil, senão, perdia o regresso e só podia cobrar daquele devedor primário. Com o protesto cambial entrando na seara de causa interruptiva, além dessa função de assegurar regresso e além de ser útil o protesto também para pedir de falência por impontualidade, eu vou acrescentar essa função de o protesto agora ser causa legal de interrupção. E aí responde a pergunta feita. Afinal, o credor, enquanto ainda não ocorrida a prescrição executiva, pode sim levar a protesto cambial. Dando um exemplo, imagina que se tem uma duplicata mercantil vencida e após vencimento já com o termo ultrapassado em dois anos e onze meses. Para evitar a prescrição, o credor leva a protesto. Com o protesto cambial nesse período, aquele prazo todo que já tinha fluído é zerado e começa de novo. Quer dizer que doravante vai haver mais um termo de três anos para exercício da ação executiva. O detalhe, porém, é que esse prazo em termos de interrupção só pode acontecer uma vez. Essa interrupção não é só pela prescrição, perdão, essa interrupção do prazo prescricional não é só pelo protesto cambial, não. Também ocorre em razão do protesto judicial. É só você fazer a leitura do artigo 202. Mas, para nós, o mais importante é a visão que se tem dessa matéria em relação ao protesto, o protesto cambial. Aí, nós vamos voltar, então, deste ponto para aquela tutela que a gente acabou de tratar em relação às súmulas do STJ. As súmulas são 503 e 504. Fazendo repórter da redação de cada uma delas, ouçam, o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. explico. Nós acabamos de falar que o cheque prescreve em seis meses contados da expiração do prazo de apresentação. A apresentação do cheque ocorre em 30 ou 60 dias, dependendo de ser ele emitido na mesma praça, da praça de pagamento ou em praça diversa. Isso decorre do artigo 47 da lei 7357 de 85. Agora, uma vez implementado o prazo prescricional, que são esses seis meses, quer dizer que ele não serve para execução, mas ele ainda habilita, por exemplo, a ação de locupletamento ilícito ou enriquecimento sem causa, prevista no artigo 61 dessa mesma lei do cheque. E, paralelamente, nós tínhamos até aqui o prazo de cinco anos que está previsto que está previsto no artigo 206 prazo quinto inciso 1 do Código Civil e aí vem a questão da celeuma. Então, até este ponto destas súmulas, a doutrina majoritária entendia, assim como também a jurisprudência, que, para efeito de ação monitória, eu preciso ter em mãos um documento de dívida que não seja provido de poder executivo. essa é a percepção que decorre literalmente da redação do artigo 1102-A do Código de Processo Civil. Exatamente por isso, o título somente passa a ser documento particular de dívida sem força executiva quando ocorri da prescrição. Logo, dali adiante, eu queria contar esses cinco anos, período dentro do qual poderia o credor se utilizar de duas ações distintas, a ação de cobrança sobre o rito comum ordinário ou a monitória, esta que estamos tratando dos artigos 1102-A e seguintes do Código de Processo Civil. O problema, com essa redação, essa interpretação restou superada, entendendo então o STJ que esse prazo de cinco anos não se conta depois de expirada a prescrição executiva, na verdade, depois de operada a prescrição executiva, na verdade, seria contabilizado desde, no caso do cheque, o momento da emissão, afinal, o cheque é emitido à vista e assim, imediatamente eu iria contar o prazo. De um lado, a apresentação mais prazo prescricional de seis meses, de outro, o prazo prescricional de cinco anos, assim fazendo com que tivesse em curso simultâneo. Na verdade, eu teria de um lado 30 ou 60 dias, seis meses e depois desses, dois anos da ação de enriquecimento sem causa e paralelamente a tudo isso, o prazo de cinco anos. Não há na doutrina uma posição definitiva quanto a isso porque uma vasta gama de doutrinadores, corrente da qual faço parte, entende que isso aí tecnicamente não é adequado, afinal, eu não posso me utilizar em termos de utilidade processual da ação monitória que legalmente foi criada para exercício de um direito de crédito pautado no documento de dívida sem força executiva, de repente usar para este fim um documento executável, porque contabilizar o prazo no começo resulta nessa percepção. Isso também acontece em relação à nota promissória. Vou ler a súmula 504. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Então, essa percepção que é exatamente a mesma do cheque em relação à ação monitória é notoriamente contrária àquilo que decorre da literal redação do artigo 1102-A do Código de Processo Civil, assim estabelecido. A ação monitória compete a quem pretender com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Nesse caso, aqui está o X, o problema da equação de compatibilização da norma com esta redação das duas súmulas, 503 e 504. E nesse contexto de abordagem, como eu já adiantei, ainda que a jurisprudência esteja se vertendo neste sentido, a doutrina ainda não o fez, por esses motivos que eu acabei de listar. Particularmente dentro dessa contabilização de prazo, então, a regra que fica em termos doutrinários, ainda hoje, apesar dessa súmula, é essa de que, tecnicamente, a ação monitória tem cabimento quando o documento que vai lastreá-la é escrito, mas não provido de força executiva. O que, no caso dos títulos de crédito, acontece somente quando está ultrapassado o prazo prescricional ou, em outras palavras, quando foi operada a prescrição executiva. Diversamente disso, é a interpretação do STJ, a parte dessas súmulas que determinam a contabilização dos prazos de cinco anos concomitantemente com o próprio prazo da prescrição executiva, fazendo com que, no final das contas, o período que teria o credor para poder exercitar o direito de crédito seja diminuído. Se você for pensar, por exemplo, numa nota promissória que tem prazo prescricional de três anos, pela regra antiga, depois de esgotados os três anos, isso sem falar naquela interrupção que nós já falamos hoje. Posso interromper uma vez só, mas sem falar disso, ficando com o prazo ordinário, então eu tenho três anos, ao cabo dos três mais cinco, então, em tese, teria ele oito anos para intentar em juízo o recebimento da dívida. Com essa forma nova, eu vou pegar esse prazo de cinco que estava adiante e jogar para o começo. Assim, eu não vou ter mais oito, eu vou ter três e cinco em curso simultâneo e o prazo global vai ficar de cinco anos, então eu estou diminuindo em três anos o prazo final para a tentativa de exercício do direito de crédito que está materializado em qualquer título, dentre esses aqui listados. Nesse caso, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque. A grande questão neste particular é enxergar essa distinção de contabilização de prazos, mas não é só isso. As súmulas 503 e 504 versam somente sobre 503 cheque, 504 nota promissória, mas é conveniente fazer alguns comentários neste conteúdo, afinal de contas, primeiro, 503, o cheque tem regramento próprio, lei 7357 de 85, e dentro desse regramento que, claro, tem previsão positivada quanto ao prazo da ação que é posterior à execução, no caso, a ação de enriquecimento sem causa. E ali tem também a previsão de que o prazo de dois anos para essa ação é iniciado depois de expirado o prazo de execução, então ali está tranquilo. O problema continua com relação à prazo da ação monitória, que, na falta de previsão legal, vai ser observado segundo essa regra do Código de Processo Civil, conjugada com o Código Civil, então, 1102A, conjugada com 206, prafo, quinto, inciso 1, isso tudo segundo a sistemática interpretativa da súmula 503 do STJ, e aí fazer constar a contabilização do prazo imediatamente à emissão. Já com relação à nota promissória, ainda que a súmula preveja somente a nota, devemos lembrar que a nota promissória é regulada pela lei uniforme, a mesma que regula a letra de câmbio, aquela que no Brasil vigora por força do Decreto 57, 663 de 66. Por ver, de consequência, é natural que, sendo o prazo da nota promissória comum ao da letra de câmbio, inclusive regulados pelo mesmo artigo, 70, logicamente, a súmula, ainda que traga em seu teor referência somente à nota promissória, também vai abarcar o direito relativo às letras de câmbio. Resta nesse conteúdo, então, a abordagem dessa matéria relativa às súmulas 503 e 504 quanto às duplicatas. Isso para saber se, no caso das duplicatas mercantis ou de serviço, nós também vamos ter a preocupação de observar a mesma abordagem, o mesmo conteúdo. Agora, antes de a gente entrar na duplicata, antes de falarmos dessa eventual extensão de efeitos das súmulas, para ela, tendo em vista que a lei que a regula é distinta, a gente vai fazer a pausa para poder, então, abrir espaço para a terceira pergunta do dia. A regra decorrente das súmulas 503 e 504 do STJ também é aplicável às duplicatas mercantis? Não por acaso, essa é exatamente a abordagem que a gente separou para esse ponto final da aula de hoje. E exatamente o que eu parei no tratamento para poder abrir espaço para a pergunta aqui. Fico feliz de ver que aborda o ponto da celeuma em termos de dúvida que surge hoje com essa redação. As súmulas 503 e 504 são direcionadas, como a gente já falou, para cheque e para nota promissória. com o viés da nota para eu chegar na letra de câmbio em razão da legislação de regência que é comum no caso dessas duas. Agora, fora dessa amplitude, eu tenho a duplicata que tem uma lei própria. Começa assim, gente. A duplicata é um título de crédito Tupiniquim, ou seja, foi criado do Brasil. Se você for voltar ao olhar em termos de regulação, nós não temos duplicata em outros países. O que ali vigora no direito estrangeiro é a própria letra de câmbio, que faz, às vezes, do que aqui se usa para fins obrigacionais a duplicata. Inclusive, antigamente, falava-se da letra num sentido amplo em relação à utilidade para os negócios empresariais. Quanto, porém, a duplicata foi ela criada como meio de materialização unificada das operações de venda a crédito, ao mesmo tempo em que nela se cria uma figura que facilita a atuação do fisco. Explico. Se você pega a redação do artigo 1º da Lei 5474 de 68, percebe que ali é enfático o legislador em trazer ao vendedor na venda a prazo a obrigação de, em correspondência a cada uma das operações de venda a crédito, assim entendidas aquelas com vencimento em prazo não inferior a 30 dias, emitir em correspondência a esses créditos as faturas. Essa fatura seria para nós aquela nota fiscal em 3 ou 5, ou vias, aquela grande, dependendo do tipo de mercadoria ou de serviço que tem a descrição total do negócio em termos das mercadorias, quantidade, valor, vencimento e tal. E embaixo, o recibo de entrega das mercadorias que o comprador assina e destaca para comprovar que aquilo foi a ele entregue. Agora, a duplicata vem depois. Artigo 2º. Pode esse vendedor que quiser transformar esse crédito em um crédito circulável, emitir duplicatas em correspondência a essas faturas? E aí é que vem o X da questão. Na parte final da redação do artigo 2º, o legislador fez questão de contabilizar a ressalva de que é vedada a utilização de qualquer outro título de crédito para materializar a operação de compra e venda a prazo nessa relação de venda mercantil. E se é assim, eu não posso aqui mais utilizar-me da letra de câmbio especialmente e também da nota promissória. E, uma vez que eu torno isso obrigatório, automaticamente eu vou trazer uma outra consequência dentro da visão da estrutura empresarial. O que se fala aqui dentro da matéria de títulos de crédito e particularmente da duplicata é da chamada obrigação de escrita contábil. Se você pega as obrigações de escrita contábil dispostas no Código Civil 1179-1180 fica a regra geral de escrita do livro diário, mas para o vendedor que faz a opção pelo regime de vendas com a emissão de duplicatas ele é obrigado a ter e a escriturar o livro de registro de duplicatas segundo o que dele se exige a partir do artigo 19 dessa lei. Agora, fora isso, fora essa obrigação de registro que facilita a atuação do fisco, lembrando, né, todas as informações que estão ali anotadas, escritas no livro contábil funcionam como elementos de prova a respeito dessa atividade, podendo isso ser usado em juízo, Código Civil 1191, ou até na via administrativa, Código Civil 1193, quando a agência fazendária determina a chamada exibição administrativa destes livros contábeis. Em qualquer caso, isso é o que eu tenho de regulação geral da duplicata. Agora, se nessa regulação toda que a gente acabou de tratar não tem nenhuma previsão que faça a linkagem direta com esse contexto que nós falamos, poderia daí surgir a dúvida quanto à extensão ou não de efeitos dessas súmulas. Nessa parte, porém, pensamos que a solução vai vir e não vai tardar. Nesse sentido, nós temos vários casos de precedentes de julgamentos de tribunais pelo Brasil, inclusive do STJ, do Tribunal de Goiás e do Tribunal de São Paulo, quanto à contabilização do prazo de prescrição em casos recentes, já das duplicatas, segundo a orientação dessas duas súmulas. Como se já esperasse o leslador, ah, perdão, como se já esperasse o aplicador do direito que o leslador tomasse a providência ou, na sua falta, que o STJ, então, encampasse essa atribuição de interpretando essa matéria, também elaborar o texto pertinente às duplicatas e, assim, fazer com que, para elas, também nós contemos o prazo dessa maneira. Nesse sentido, então, a gente só conclui quanto às duplicatas que, ainda que não haja redação própria para isso, em tese, é possível que essa solução seja também aplicada. Nesse sentido, sem fazer a leitura de arestos ou de emendas ou de julgados, eu vou só indicar para vocês e aí qualquer um faça o acesso para vocês perceberem essas anotações de alguns julgados. Tribunal de São Paulo, Apelação Cível 382-4175, STJ, agrava regimental no agrava em recurso especial 460914 e Tribunal de Goiás, Apelação Cível 45744-91. Nesses três casos, ainda que nós não tenhamos ainda a previsão sumular sobre a resposta para essa pergunta quanto à extensão dos efeitos para as duplicatas, a solução aplicada quanto à prescrição, já foi nesse sentido de extensão de efeitos, fazendo com que, mesmo para a duplicata, não abrangida diretamente no teor, na redação das súmulas, também para ela o prazo de cinco anos seja contabilizado desde o vencimento, passando por isso, então, a ser observado em curso simultâneo com o prazo da prescrição executiva. E assim, a gente faz o encerramento de mais esse tópico, passando para o resumo do dia. Bom, em relação ao tópico da aula de hoje pertinente à prescrição dos títulos de crédito, nós falamos numa acepção geral do que é a prescrição. Então, prescrição é, sinteticamente, o evento que provoca, pelo decurso do prazo, a perca do direito de ação, nesse caso, ação executiva. Cada título de crédito que é regido por nome específica, traz em seu teor o prazo máximo do exercício do direito à ação executiva, após o qual, se perdida essa oportunidade, não pode mais o credor valer-se da execução, mas é a ele facultado o exercício do direito de crédito por outro meio, na verdade, outros dois meios, a ação de conhecimento pelo rito comum ordinário e a ação monitória, que tem um rito mais celere, segundo a previsão própria dos artigos 1102-A, 1102-B e 1102-C do Código Civil. Essa prescrição, então, resumidamente, traz a perca do direito de ação. Agora, tem que se atentar para as súmulas recentes do STJ. E aí, nós fechamos a ideia das súmulas 503 e 504. 503 do cheque, 504 da nota promissória, mas o teor das duas é idêntico e é aplicável por via de consequência também para a letra de câmbio e até para as duplicatas. Assim, hoje, para fechar a ideia da prescrição, o prazo de cinco anos que se conta para a ação monitória, tem curso imediatamente após o vencimento da cambial e assim vai fluir concorrentemente com o prazo da prescrição. Essa é a abordagem de hoje. Espero que tenha sido proveitosa para todos e vejo vocês no próximo encontro. Eu sou o professor Juliano, de Direito Empresarial. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br A CIDADE NO BRASIL